Capítulo 1252 Uma situação de estilhaçar o céu Junty congelou, ele tinha uma suspeita sinistra subindo pelas costas, ele lentamente arrastou sua resposta. Junior, depois de entrar no reino divino, meu coração sempre foi treinado no caminho do profundo, então, eu nunca pensei sobre os assuntos do coração, casamento e outras coisas do tipo. O que Junty disse era um pouco apropriado. Depois de ele ter entrado no reino divino, ele sempre se esforçava para ter ideias sobre como encontrar Jasmine, quando ele teria tempo para pensar em assuntos do coração. Mas antes de vir para o reino divino, É Men, o imperador divino do paraíso de Brahma riu e continuou, isso é bom de ouvir. Este rei tem vários filhos e nítos, mas apenas uma filha, e ela é a menina dos meus olhos, minha filha mais preciosa de todas. Inger é excelente em tudo. Ela é mesmo apelidada de deusa em todo o reino divino. Quando se trata de cultivo do profundo, ninguém de sua geração se equipara. Quando se trata de aparência, apenas ela e a rainha dragão são dignas de serem mencionadas na mesma frase. Em termos de seu nascimento, Ela é a filha deste rei, seu status não está abaixo de ninguém no reino divino. No entanto, graças a tudo isso, quando se trata dos assuntos matrimoniais de Inger, este rei está severamente irritado, Porque aos olhos deste rei, em toda a região divina leste, é impossível encontrar um homem de calibre digno de Inger. Até agora ninguém atraiu os olhos da minha filha. Quando se tratava de falar sobre sua única filha, Kyanie Inger, o imperador divino do paraíso de Brahma mudou sua postura de orgulho para uma de extrema satisfação. Como se contasse ao universo inteiro, em comparação com seus status como o número um da região divina leste, Kyanie Inger era na verdade sua maior e mais orgulhosa conquista. Especialmente nas poucas sentenças no final. Ele estava basicamente dizendo que todos os chamados homens de elite em toda a região divina leste, Incluindo os filhos initos de outros reinos rei, eram galinhas selvagens e cães soltos, totalmente impróprios para sua filha. A multidão inteira ficou em silêncio enquanto ouvia seu discurso apaixonado. O que ele quis dizer com tudo isso? A menos que, a menos que ele quisesse. De jeito nenhum. Imperador divino do paraíso de Brahma, o que significa tudo isso? O imperador divino do céu eterno olhou o imperador deus do céu Brahma e então rapidamente voltou seu olhar para a completamente silenciosa Kyanie Inger, um olhar severo começando a aparecer em seu rosto. O imperador divino do paraíso de Brahma deu um passo à frente rindo jovialmente, Hoje, um homem digno da filha deste rei finalmente apareceu. E um tchê, este rei gostaria de prometer minha filha a você. Você aceita? E um tchê, o? E um tchê? E um tchê? Tum? Inúmeros especialistas do profundo entorno do palco da outorga dos deuses caíram diretamente, acertam seus traseiros em seus assentos. O imperador divino do paraíso de Brahma não tinha muitos seguidores entre sua comitiva, mas entre aqueles que vieram e ouviram isso, eles imediatamente se levantaram completamente chocados. Não apenas eles, o reino divino do céu eterno, o reino divino estelar, o reino divino lunar, praticamente todos os outros tinham olhares de choque estampados em seus rostos. Suas reações não foram menos inferiores às exibidas durante a tribulação de nove estágios. Os assentos do imperador divino estelar e do imperador divino lunar se despedaçaram quando os dois se levantaram rapidamente, rostos cheios de choque. Por outro lado, ambas as sobrancelhas do imperador divino do céu eterno afundarão e seus olhos também se chocarão. Que tipo de existência é que Ani e Inger? A filha do imperador divino do paraíso de Brahma, a deusa do reino divino, seja a sua fama no reino divino ou seu poder dentro do reino divino do monarca Brahma, ela não estava abaixo do imperador divino do paraíso de Brahma. Na verdade, o imperador divino do paraíso de Brahma havia dito pessoalmente que, eventualmente, a posição de rei do reino divino do monarca Brahma seria herdada apenas por Kianie Inger. Quando se tratava de status, ela era atualmente a filha do imperador divino do paraíso de Brahma e o futuro rei do reino divino do monarca Brahma. Quando se trata de aparência, ela foi mencionada na mesma frase da rainha dragão, ambas conhecidas como as duas maiores belezas do reino divino. Havia rumores de que apenas colocando os olhos nela uma vez, faria todo o resto perder a cor, para sempre. Quando se tratava de cultivo do profundo, ela era definitivamente invencível entre os pares de sua geração. Havia rumores de que, na verdade, ela não estava longe em termos de poder de seu pai. Kianie Inger era perfeita em todos os aspectos, seja posição, cultivo ou aparência. Ela era o epítome da perfeição, literalmente a personificação de uma deusa. Já a rainha dragão, cujo nome era normalmente falado em conjunto com o dela, era a esposa do monarca dragão, e o monarca dragão era o especialista número um em todo o reino divino. O atual especialista número um foi a combinação para a rainha dragão. Ao longo dos anos, vários praticantes do profundo estavam adivinhando e fantasiando sobre quem obteria a deusa no final, ou melhor, havia algum homem no mundo que fosse páreo para a deusa. Antes de Yun Che, Lu Shang Tsing era o líder dos quatro filhos da Vinous da região leste, o número um de sua geração, mas mesmo assim, Lu Shang Tsing nunca ousaria sonhar em estar perto de Kianie Inger. Isso foi porque ele não tinha sequer as qualificações mais fundamentais para isso. Ser capaz de ter as bases para cortejar Kianie Inger, que tipo de monstro seria capaz de fazer isso? Deuses estelares Deuses lunares Guardiões Os filhos dos imperadores da Vinous, até os reis de Reynous Reis Mas ninguém até agora havia movido o coração Kianie Inger No entanto, agora, o imperador divino do paraíso de Brahma estava iniciando voluntariamente um compromisso Essa foi a ocorrência mais absurda de que eles já ouviram falar, ou experimentaram em toda a sua vida Independentemente do resultado, apenas com base nesta oferta do imperador divino do paraíso de Brahma, mesmo que Yun Che não fosse coroado como número um na batalha da outorga dos deuses, não tivesse passado por uma tribulação de nove estágios, e não estivesse em uma profecia de Deus verdadeiro Mesmo que ele fosse um caipira desconhecido, essa oferta por si só faria seu nome reverberar por todo o reino divino e causaria incontáveis Ondas de choque, aberração e até mesmo, ciúme e ódio Isso Isso, não pode estar acontecendo certo O imperador divino do paraíso de Brahma está realmente oferecendo a deusa para Yun Che Pá! Um tapa soou Muanzi tinha se dado um tapa apertado quando ficou congelado no chão, e depois de um tempo murmurou para si mesmo, e quanto a Feixui Essa é a deusa A filha do imperador divino do paraíso de Brahma Esta notícia ainda foi cem vezes mais explosiva e chocante do que a de um imperador que se ofereceu para levar Yun Che como um discípulo pessoal Isto mostrou claramente quão importante os imperadores da Vinos viam Yun Che, que excedia em muito as expectativas de todos os outros praticantes do profundo por aí Cada membro do reino da canção de neve estava cheio de emoção, mas Mubingun apenas franziu as sobrancelhas A rainha dragão é casada com o monarca dragão, enquanto a deusa está agora sendo prometida ao grande irmão Yun Che, o que significa dizer que meu irmão mais velho, Yun Che, está no mesmo nível do monarca dragão Não está certo Papai mencionou uma vez que foi o monarca dragão que perseguiu a rainha dragão Por causa dela, ele não tocou uma única mulher durante sua vida e foi somente depois de muitos e muuuuuitos anos que ele finalmente conquistou seu coração Enquanto a deusa está tomando a iniciativa de propor um casamento com o grande irmão Yun Che Isso significa dizer que, meu grande irmão, Yun Che, é ainda mais impressionante que o monarca dragão Papai, não é isso? Shui Mei-in estava inundada de risadinhas e sorrisos Com relação ao que estava acontecendo, ela não estava nem um pouco desconfortável Na verdade, ela estava extremamente orgulhosa e não hesitou em vomitar linha após linha de sua lógica distorcida Shui Mei-in ficou aturdido Imperador divino do paraíso de Brahma, você O rosto do imperador divino do céu eterno ficou distorcido incontáveis Vezes, quando se tratava de competir por Yun Che, por causa da pérola do céu eterno Ele sentiu que tinha uma vantagem constante Mas quem pensaria que o imperador divino do paraíso de Brahma de repente colocaria Kian Yeinger na mesa Como um dos quatro deuses imperadores da região divina leste Ele naturalmente viu o verdadeiro rosto de Kian Yeinger várias vezes Baseado em suas vastas experiências, ele teve que admitir que não havia homem no mundo que pudesse rejeitar a deusa Além disso, Yun Che era um jovem que ainda não chegará aos 30 anos de idade Chisque, Chisque Deus imperador Chitian colocou ambas as mãos devagar atrás da cabeça e suavemente comentou O imperador divino do paraíso de Brahma, você está seriamente disposto, Rá Erre, o imperador divino do paraíso de Brahma respondeu com uma risada própria Não é uma questão de querer, ao contrário, além de Yun Che, temo que nenhum outro homem seja digno de Inger Isso significa que o imperador divino do paraíso de Brahma acredita que a profecia de Deus verdadeiro é verdadeira Rá 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 Deus imperador Chitian riu no ridículo Você disse uma frase que este rei concorda Um homem comum não tem qualificações para cumprir a profecia de se tornar um Deus verdadeiro O imperador divino do paraíso de Brahma riu em retorno É por isso que este rei não acredita na profecia de Deus verdadeiro Mas esse rei testemunhou pessoalmente a tribulação de nove estágios Este fato é mais do que suficiente para mim Deus imperador Chitian estreitou os olhos e de repente mudou de assunto Ele disse com um sorriso radiante Você está livre para casar sua filha com quem você quiser Mas tenha em mente um fato Este rei está lembrando a você que o imperador divino do Oceano Sul tem sido louco pela deusa desde sempre Toda e qualquer vez que ele visita a região divina leste é por causa da deusa Se ele souber desse assunto, temo que ele fique furioso O imperador divino do Oceano Sul, era o chefe dos quatro imperadores da Vinous da região divina Sul e também o perito número um na região divina do Sul O rosto do imperador estelar escureceu, mas ele não falou uma palavra O absoluto veneno assassino de deuses que Jasmine foi afligida originou-se do rei no Oceano Sul Este rei sempre viu o imperador divino do Oceano Sul como um amigo próximo, mas para ele ser o gênero deste rei, temo que ele ainda não tenha as qualificações O imperador divino do paraíso de Brahma estava rugindo com entusiasmo e riso enquanto falava apaixonadamente Ninguém mais se atreveu a contradizê-lo Ele ignorou Keshitian e se virou para Yunche, perguntando, então que tal? Você está disposto a se casar com a filha deste rei? Galp Vários dos presentes engoliram violentamente suas salavas Esta era uma questão para a qual nenhum homem em todo o reino divino poderia dizer não Tudo o que ele tinha que fazer era apenas acenar com a cabeça e ele ganharia a mais linda, a mais influente e a mais gloriosa de todas as mulheres Ele se tornaria o assunto de inveja de todo homem em todo o reino divino Como alguém poderia dizer não? Que razão poderia haver para dizer não? O temperamento do imperador divino do céu eterno era o mais moderado de todos E até mesmo seu relacionamento com o imperador divino do paraíso de Brahma podia ser considerado bastante cordial Ou pelo menos era o que parecia estar na superfície Mas neste momento, o que ele mais queria era apontar para o homem e xingar-lhe Usando sua própria filha como um moeda de troca Que tipo de habilidade era essa? No entanto, na frente deste trunfo final, ele não conseguiu encontrar um melhor Embora ele tivesse várias filhas solteiras, várias delas talentosas e bonitas Mas essa era a deusa de quem eles estavam falando Comparado com ela, era melhor para ele não mencionar isso E um te silenciosamente respirou fundo e quando ele estava prestes a responder Ele ouviu uma voz estridente de repente gritar Com relação a este assunto, este humilde tem algo a dizer Shui Qianying levantou-se, dando a Shui Yingying que estava ao seu lado um grande choque Oh! Rei do reino da luz envidraçada O imperador divino do paraíso de Brahma voltou seus olhos para ele Shui Qianying estava realmente corando um pouco Mas ele logo recuperou a compostura e anunciou seriamente Se o imperador divino do paraíso de Brahma quiser casar sua filha Seria uma grande ocasião para toda a região divina leste No entanto, no que diz respeito a Yunche, Qianying não tem escolha a não ser esclarecer algo Na realidade Na verdade Cerca de meio mês atrás, Yunche e minha filha Meying desenvolveram sentimentos um pelo outro Depois de sua batalha no palco da outorga dos deuses No entanto, minha filha ainda é jovem e imatura Então Qianying desaconselhou, mas minha filha tinha sentimentos tão profundos por ele e Yunche também sentiu Kof Kof Como resultado, Qianying não suportava separar esses pares de pombinhos Então concordei e permiti que isso acontecesse, estabelecendo uma data para eles O casamento será realizado quando os dois deixarem o reino divino do céu eterno em três anos Voá! O anúncio repentino de Xuei Qianying produziu inúmeras ondas de choque Yunche ficou mudo A boca de Xuei Qianying se abriu quando ele procurou em suas memórias e fracamente murmurou Pai real, você, naquela época, não foi isso que você disse? Que ela boca! Xuei Qianying deu um tapa na cabeça dele Durante a batalha da outorga dos deuses, Xuei Qianying realmente admirara Yunche, mas a admiração era uma coisa Casar sua amada filha com ele era definitivamente algo que ele não poderia aceitar Independentemente de quão chocante seu talento pudesse ser, quão poderoso e forte ele era, seu local de nascimento ainda era muito baixo Para o reino divino, os reinos inferiores eram os planos mais baixos da existência Como ele estaria disposto a casar a filha que ele tratava como as próprias estrelas com alguém dos reinos inferiores? O nascimento não é algo que pudesse ser mudado Mas foi diferente agora Nove estágios de tribulação, profecia de Deus verdadeiro Sob essas circunstâncias, até mesmo o imperador divino do paraíso de Brahma e o imperador divino do céu eterno estavam vigorosamente lutando por Yunche Berço Isso não valeu um peido Neste momento, não era uma questão de Yunche não ser capaz de se equiparar a sua filha Agora era uma questão de sua filha não ser capaz de alcançar Yunche De repente, aquela que desceu para ficar no caminho de sua filha, era Kianie Inger Apenas o pior adversário possível em todo o reino divino que ela poderia enfrentar Shui Mei In foi saudada como a pérola mais brilhante de sua geração em toda a região divina leste Mas no momento, ela não era qualificada para comparar com a deusa Se ele não engrossar sua pele e pular para fora agora Shui Mei In provavelmente nem teria a menor chance de ser uma pequena esposa O chance de ser uma criança Daja 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 Daza Daja Obrigado.